É o Grelo Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda, pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis, então sou das do job agora Esquece não, não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo, de graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando É o Grelo Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda, pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis, então sou das do job agora Só pra você não esquecer, ó Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo, de graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando É o Grelo Hoje eu te esqueço, nem que seja uma profissional do esquecimento Vida O Grelo também é superação, vida Se ligue, se ligue E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri